Agora vamos naquele momento gostoso do Vida Melhor, a hora da gente compartilhar o artesanato que a turma faz pelo Brasil todo. Eu vou compartilhar a peça de uma querida que é telespectadora e ela é minha seguidora no Instagram, porque eu sempre falo com ela hoje mesmo na transmissão ao vivo, ela participou, né? Melissa Veloso, olha lá, quero ver tua peça agora. Olha gente, que linda, agenda customizada. O Instagram da Melissa é mel.veloso e ela fala assim, a produção do Vida Melhor decidiu mostrar que também sabe fazer artesanato. Olha, Cláudia, o que fizemos com uma agenda simples que tínhamos aqui. Gente, a Melissa é a Melissa daqui. Volta aqui pra mim que eu tô com uma cara de pazza. É a Melissa que fala comigo no Instagram o tempo todo e eu fico achando que é outra? Eu tô tipo doida. É a Melissa, nossa Melissa. Melissa, gente, eu tô passada. A produção fez essa. É uma surpresa pra mim também, eu não sabia. Vou fazer tudo de novo, agora eu tô boba de ver isso. Melissa, então eu tô falando com você no Instagram, sem saber que você é você. Olha que doida. Então volta ali pra peça da Melissa Veloso, a nossa produtora de culinária caprichando no artesanato, gente. Olha essa turma como tá. Então vai lá, você segue a Melissa então no mel.veloso. E ela diz, a produção do Vida Melhor decidiu mostrar que também sabe fazer artesanato. Pegou a apresentadora de calça curta e ela mostra a agenda que ela fez. Era uma agenda simples, ela disse que todo mundo ajudou e ela pergunta o que vocês acharam. Então responda lá no Instagram da Melissa, viu? Participação especial da nossa produção. E agora a próxima peça vai ser da Niele Poliani Solano, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ó, que demais. Gente, é uma guirlanda pra porta de quarto. No Facebook é As Arteiras Atelier. E ela diz, oi Cláudia, esse é um dos mimos que faço com o feltro. Espero que goste. Beijos. Ai, eu gostei. Tudo de feltro, gente. Feltro já é fofinho, né? Olha a porta do Luiz Gustavo. Ficou linda, de ursinhos, pérolas. Parabéns. Parabéns, Niele. Parabéns. Muito lindo. O Facebook dela é As Arteiras Atelier. Pode encomendar e pode compartilhar também, tá bom?